Música Olá pra você que acompanha o canal e você que acabou de entrar, seja muito bem vindo eu espero que aqui você encontre aquela luz no fim do túnel que tanto precisava sabe quando a gente tem vontade de permanecer ao lado de quem tanto ama e de repente todo mundo fala pra você esquece, parte pra outra não é isso que o seu coração pede um coração a gente não tem como driblar a gente pode driblar qualquer coisa mas coração a gente não manda então o que a gente precisa? desenvolver habilidade pra conseguir vencer estratégia e é isso que você faz aqui ouvindo os meus conselhos e eu quero que você chegue lá que você consiga reverter essa situação com muita gente que tá aqui que já conseguiu e adora e eu adoro ver os comentários e os depoimentos de vocês deixem aí gente que daqui a pouco eu saio respondendo tudo gente, nesse vídeo eu vou falar sobre o perdão como é que eu faço pra ser perdoado? e será que eu vou conseguir perdoar alguém, né? quando eu me coloco do outro lado eu tenho aqui um comentário de uma das seguidoras do canal e o conselho que eu vou dar pra ela com certeza vai cair como uma luva pra você também amiga, me ajuda meu marido tá com a amante faz dois meses tá mandando mensagem no zap pra mim o que eu faço? me ajuda, Cris eu não estou respondendo tenho medo dele ficar com as duas novamente gente, o nosso maior desafio quando passa por esse tipo de intervalo na vida de dificuldade, de dor porque como dói, né? como dói a gente querer ser perdoado ou como dói, né? a gente tem que perdoar alguém porque é uma ferida muito grande, né? de alguma forma alguém machucou e isso permanece leva um tempo tem tanta coisa envolvida aí tanta frustração tanta expectativa não atendida tanta decepção, né? você tá decepcionado? há um esforço enorme da nossa parte como é que a gente vai perdoar? eu tenho alguns exemplos pra dar pra vocês eu ficaria aqui horas pra fazer você pensar o seguinte essa dor vai passar antes de mais nada eu vou pedir pra vocês uma coisa a gente precisa ter Deus no coração, né? porque Ele conforta alivia as nossas dores é tão gostoso, né? a gente sentir Deus presente na nossa vida porque a gente acaba aceitando que a dor é consequência, né? dos nossos movimentos a dor é consequência de quem se movimenta e vive, se permite viver então a gente vai ser feliz mas a gente vai sentir dor de vez em quando também e por que a gente se assusta tanto com a dor? e por que a gente se assusta tanto com os obstáculos? porque talvez a gente não esteja se empenhando em outras coisas que trazem pra gente mais conforto também haveria um equilíbrio mas a nossa condição humana demais quando o calo aperta ali, né? quando o sapato aperta aquele calo é ficar olhando, focando, sofrendo, né? e fica um drama em cima disso tudo a gente não faz assim olha, vamos tomar um remedinho pra essa dor né? vamos ver e vamos fazer outra coisa não, a gente se entrega, né? porque a gente é intenso demais e que bom porque se a gente viver outro tipo de vazio também vai fazer mal e uma hora essa pessoa vai ter que buscar uma ajuda pra conseguir resolver o problema dela as frustrações dela e se você passa por esse momento de dor e gostaria muito de ser perdoado o meu conselho pra você é permitir que o outro fale permitir que o outro demonstre pra você toda a indignação procure compreender não fica querendo justificar argumentar explicando, né? quais foram os motivos contando a sua versão essa pessoa precisa extravasar ela precisa falar ela precisa gritar pro mundo ela sangra não tem como você ficar estancando você só vai piorar a dor dessa pessoa se você não permitir que ela extravasse meu conselho pra você é diga pra ela eu te entendo você tá certa eu disse isso ontem pra uma pessoa que me procurou mas o que eu vou fazer? essa pessoa tá errada também ela tá vendo só o meu lado ela tá só me culpando eu tô querendo mostrar pra ela que ela também dá errado ela também gritou comigo mas agora aceita eu disse aceita mostra pra ela que você compreende mais adiante mais adiante você vai poder falar também sobre você como você se sente ou porque que você acha que contribuiu pra aquilo tudo agora isso só vai passar e esse intervalo vai ficar mais curto se você aceitar e mostrar pro outro que você compreende e que ele tem razão ainda que você não concorde mais adiante a estratégia é outra daí sim o outro já vai se sentir mais confortável vai tá curado e aí sim ele vai poder te ouvir também gente eu vou aproveitar e pedir pra vocês clicarem nesse joinha e olha que bonitinho vai mostrar que vocês curtiram vou ficar muito contente se vocês curtiram esse vídeo se vocês comentarem e tá vendo aquele sininho aí no alto da tela? é só clicar se você ainda não clicou pra receber as notificações dos novos vídeos que vêm por aí e aí e aí Vamos lá.